...concentrado nos estudos. Mas por que você está aqui? Por acaso quer vir ao nosso convento? Ele é meu professor. Preciso falar com ele sobre meus estudos. Ele está? Está sim, mas claro, claro. É que ele... às vezes ele... Deixa pra lá. Com licença. Frei Guilherme, entre. Posso perguntar sobre o tema de hoje? Sim, claro. Estou ouvindo. A criação do mundo, para Deus, foi uma coisa totalmente livre, correto? Correto. E, ao criar, Deus poderia ter feito alguma coisa de diferente do que fez? Sim, poderia. Certo. Pois bem, me parece que ele, sendo absolutamente livre, onipotente e transcendente, não pode ser limitado por nada. E nós, o que sabemos? Não podemos limitar Deus aos nossos esquemas finitos. O ente infinito não depende de nada. E, porque ele é onipotente, pode fazer aquilo que quer. E, se Deus quer que o preto seja branco, o preto será branco. Se Deus quer que o calor seja frio, o calor se tornará frio. Se Deus quer que o falso seja verdadeiro, o falso se torne verdadeiro. Deus poderia fazer também o contrário do que realmente fez. Ele, enfim, me parece ser inconcebível. Ele está acima e além de tudo, também do que consideramos ser o bem e o mal. O que acha disso, professor? Escute uma coisa, Guilherme. É justamente este, o grave perigo de que falei na aula de hoje. Você deve distinguir bem. Deus, por acaso, poderia ter criado um mundo diferente? Sim. Mas não com uma ordem contrária ou contraditória à ordem do mundo presente. Toda ordem possível, de fato. Deus é um mundo diferente, enquanto o proveniente de Deus reflete a perfeição de Deus. Que Deus é vontade, sumamente livre e onipotente é verdade. Mas até Ele tem um limite. Ele é incapaz de agir se não for na direção do bem e do verdadeiro. Deus nos conduz à beleza. Ele não pode se contradizer, entende? Sim. E se pensar bem, isto não é um limite, porque atribuir esta contradição a Deus é como dizer que Deus é imperfeito. Compreende? É por isso que tudo o que Deus quer é sempre sensato, sempre de acordo com a justiça. Nunca se esqueça disso, Guilherme. A liberdade perfeita e infinita de Deus nunca é arbítrio. Deus é amor. O Deus que você me faz lembrar é a serpente, a homicida mentirosa que levou Eva à traição. Frei, estou confuso. Guilherme, agora mais do que qualquer conselho meu, você tem que ouvi-lo. Contemple-o bem. Ele é a resposta às suas dúvidas. Ele é a resposta para toda dúvida. Jesus podia nos salvar apenas com um suspiro. Apenas um. E ao invés, olha, nada o obrigou a tanto. Os homens não teriam tido nenhum poder sobre o filho predileto de Deus Pai. Disso não tenho dúvidas. É a verdade. Não há amor maior. Mas, Frei João, é justamente esta vontade de sacrificar seu filho único que me parece tão absurda e arbitrária. É contra toda a lógica. Contra toda a lógica humana e natural, sim. Mas não contra sua lógica sobrenatural e divina. Deus quis salvar o gênero humano caído, Guilherme. É esta a lógica sobrenatural. Para nos redimir, não era necessário que Cristo sofresse uma paixão tão dolorosa. Mas ele o fez por nós. Para que nós, vendo o humilhado sobre o madeiro da cruz, nos arrependêssemos de nossos pecados. Que diante de um amor tão grande, nos sentíssemos obrigados a amá-lo. E diante deste nosso amor, não tanto por ele, mas por nós. Que apenas olhando-o, pudéssemos nos salvar. E assim participar eternamente da sua beatitude. Como não fui capaz de perceber sozinho? Escuta, Guilherme, Deus te deu uma grande inteligência. Mas deve rezar mais. E não apenas estudar. Estudar é muito bom, mas você deve fazê-lo com um espírito de oração. E depois traduzir isso numa vida santa, cheia de amor verdadeiro para com os irmãos. Confia nele, Guilherme. Dedique um tempo para refletir, contemplando-o. Há coisas que só se compreendem diante de muito amor. Perdoe-me, Senhor. Perdoe-me. Hoje mesmo estarás comigo, no paraíso. Perdoe-me. 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 Perdoe-me.